10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Eita! Eu faço a paixão, senhoras e nem! Vem! Eu quero ser indígena, seu cheiro Vem! Eu quero ser indignada, meuarto Além de desempenho e vendo-lhe Sim E você me conquistou E eu senti o seu cheiro No meu coração Quero uma vida contínua Na sua cama pela casa E dos meus sonhos mais bonitos E você nem imaginava Seu filho Que tá feliz, joga a mozinha pra cima aí Joga a mozinha pra cima, que tá feliz pra esse dia Vai, tchau Na casa, gente, não pensei Aí tá, fala, sou eu Vem Olha, você me conquistou Olha aí Olha aqui Olha aí Olha, você me conquistou Tchau!